A Polícia Militar de Minas Gerais vem informar que na data de 3 de julho de 2022, domingo, ocorrerá a cavalgada na cidade de Iturama e por este motivo e para a segurança de todos, a Avenida Prefeito Jucapado estará interditada por toda a sua extensão. Assim, pede-se a sua colaboração para que não estacione o seu veículo, carro ou moto na referida via, entre os horários de 6h às 18h, sob pena de remoção. Da mesma maneira, orientamos que não deixem veículos neste local em horário data anterior, de maneira que ele permaneça no local até o horário já mencionado. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo ao povo mineiro.